Camila, minha pauta tá no chão, tá no chão. Não tá não? Hoje não tá não. Amarelo loca de plantão! Voltamos toda semana aqui em mais um vídeo do Amarelo Criativo para vocês. Fundo do meu coração para o seu coração. E hoje, essa mensagem vai o quê? No coração das pessoas que estão contratando pessoas. Como assim, Taisa? Como assim? Sabe o nosso queridíssimo quadro Vagas para Designers que poderiam ser piada? Então, tem algumas vagas que passam do senso da piada. E aí a gente precisa voltar pra pensar em uma coisinha lá atrás. Como que nós queremos novos designers, se as empresas e os chefes, e seja quem for, não dão as devidas oportunidades para os profissionais que estão chegando na área. E não faz sentido você querer contratar um estagiário que saiba um milhão de funções, sendo que ele quer o estágio pra aprender funções. A matemática... Se o estagiário, ele precisa aprender, em primeiro lugar, ele precisa da oportunidade. E aí a gente tá falando a oportunidade de dar um espaço pra ele na empresa, pra que ele consiga aprender as determinadas ferramentas e usos de softwares e de aplicativos pra ele conseguir ser um profissional qualificado. Como que você, ser humano maravilhoso, vai contratar um estagiário e pede que ele tenha um conhecimento intermediário em coisas que muito designer que sai da faculdade não tem? Ah, mas isso quer dizer que o estagiário, ele tem que vir pra empresa, ele tem que buscar as oportunidades e ele já tem que chegar com uma bagagem de conhecimento. Pera lá, eu também acho que o estagiário tem que chegar com uma bagagem de conhecimento. Mas é impossível que ele chegue com uma bagagem de conhecimento se ele não tiver a oportunidade ali atrás de aprender dentro de uma agência de publicidade, dentro de escritórios de design, dentro de uma gráfica, onde que for que ele for tratado do meio de comunicação, de design, de publicidade, pra ele ter essa experiência, colocar no currículo dele, colocar no portfólio dele e aí sim ele apresentar, ele crescer profissionalmente falando. Então, esse é um recadinho que vai muito útil porque nós estamos recebendo vários conteúdos pra vaga para design que poderiam ser piada, porque as pessoas estão perdendo o senso. O senso das pessoas estão sendo completamente desamagado. Então, pra você, se você tá pensando em contratar um estagiário pra sua empresa, volte três casas e pense um pouquinho mais. Quem sabe você contratando um estagiário, dando a oportunidade pra ele crescer dentro da sua empresa, ele não vai se tornar um excelente designer, vai trabalhar com você muito tempo e aí os dois lados vão sair ganhando. Porque é impossível vocês contratarem, querendo contratar estagiário, com a quantidade de experiência que tem se vocês não dão a oportunidade pra eles. É dormador, matemática que não sei muita coisa não, mas quando ela baixa a gente sabe o que a gente tá falando. Tá bom? Tá bom. Porque não tem mais, né, vocês? Você entendeu? Tchau. Tchau.